Apenas quatro questões. Então, vamos lá. Eu vou lendo aqui. Deixa eu ficar. Para poder falar. Que a gente vai passar. Que página? Gente, eu não vou lutar. Gente, Lucas. Eu estou falando que eu vou corrigir o caderno de ciências. Ah, o caderno. 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 Caderno de páginas. Gente, gente. Crianças. Olha. É o seguinte. Quando você não... Quando, por exemplo, você estava na aula, mas você não tem. O que que acontece? De repente, você não copiou. Por algum motivo. Não copiou. Se você faltou. Ah, eu não tenho porque eu acho que eu faltei. Então, qual que é o seu dever? Eu fico no caderno de atividade. Não, eu não pedi nada no caderno de atividades ainda. Nada. Hoje que eu vou deixar... Ó, hoje que eu vou deixar tarefa no CA. Hoje. A tarefa que havia ficado na última semana, que nós tivemos aula de ciências, né? Essa é a semana do feriado. Foi no caderno. Eu deixei quatro questões. Lembra que nós ficamos aqui muito tempo, mais de uma aula praticamente, só copiando quatro perguntinhas. Então, assim, se você perdeu essa aula, que nem o Bruno. O Bruno faltou naquele dia, né, Bruno? Bruno. Só que o Bruno, ele me mandou uma mensagem que ele estava assistindo a aula. Ele até falou que... Isso, mas ele assistiu a aula gravada, que ele falou pra mim que ele tem limite, né? Então, ele estava assistindo a aula. Isso é correto. Então, o aluno não fez, o aluno faltou. Qual que é a obrigação? Ilar assistir a aula. Então, vamos lá. Sem mais delongas. Vamos, caderno. Caderno de Ciências. Não é apostila, não é CA, tá bom? Caderno. Então, vamos lá. A página que eu vou corrigir, eu vou compartilhar. É uma página em branco do Word, tá? Porque eu só vou fazer pressão. Eu não vou colocar as perguntas. A questão número 4, eu tinha que esquecer de desistir, mas... Tá, gente? Eu não consegui escrever a pessoa do número 4. Então, vamos lá. Eu não vou colocar as perguntas. Eu só vou colocar as respostas. A pergunta 1 era... Todas as atividades que mantêm o nosso corpo funcionando gastam energia. De onde vem a energia que o nosso corpo precisa para se manter ativo? De onde vem a energia? Essa é a energia. A energia. Isso. Eu coloquei da comida, profe. A energia, isso. É obtida por meio, né? Na realidade, é dos nutrientes dos alimentos, né? Mas tá correto. Eu coloquei meio assim. Sim, dos alimentos que ingerimos. Ok. Eu coloquei assim. Vem da comida. Vem da comida. Isso. Mas o que vocês têm que pensar? Vem dos alimentos. Ok. Só o que vocês têm... Eu quero que vocês abram. Quem não colocou nutrientes? Ninguém, né? Colocou nutrientes. Abram aqui na frente, tá? A resposta de vocês que está correta. Abram parênteses e escrevam assim, ó. Nutrientes. Tá? Tá correto. Só pra vocês entenderem que a energia vem dos alimentos, mas nós temos que pensar que cada grupo alimentar tem o seu nutriente. Lembram? Carboidratos, lipídios, vitaminas, sais minerais, proteínas. Isso são os nutrientes. Então, pra meu corpo ter energia, eu preciso consumir os alimentos, né? Que possuem todos esses nutrientes. Entenderam? Por isso que eu pedi pra vocês abrirem parênteses e colocarem nutrientes. Por quê? Porque vem dos alimentos? Vem. Está correto dizer que a energia vem dos alimentos. Só que vocês têm que lembrar que cada grupo de alimentos, ele tem o quê? Os seus nutrientes. O que são os nutrientes? Carboidratos, lipídios, vitaminas, sais minerais, tá bom? Só pra vocês conseguirem identificar isso. Ok? Então, essa é a resposta da A. Ó, nós estamos corrigindo a tarefa de ciências que havia ficado no caderno. Dois. Na pergunta dois, dizia o seguinte. Por que os alimentos ricos em carboidratos e lipídios são chamados de alimentos energéticos? Por quê? Porque oferecem grande quantidade de energia? Isso. Isso. Isso mesmo. Opa. Porque oferecem grande quantidade de energia. Profe, eu coloquei assim, prof. Por oferecerem grande quantidade de energia. Querida senhora. Está correto. Por oferecerem grande quantidade de energia. Tá? E isso é muito importante para o bom funcionamento do nosso organismo. Oi. Eu coloquei o porquê oferece grande quantidade de energia, vírgula dos alimentos ricos em carboidratos, e lipídios são chamados de alimentos energéticos. Ok. Correto. Isso. Eu coloquei bem assim. Você tinha a resposta. Ótimo. Oi. Por que fornece muita energia? Porque fornece muita energia. Ok. Para o organismo, né? Poder executar todas as atividades. Isso. Ótimo. Estava facinha essa tarefa. É só um reforço do que a gente já estudou. Por que os alimentos ricos... É. Oh, perdão. Não é por que não. Os alimentos ricos em proteínas são chamados de alimentos... Energéticos. Os alimentos... Energéticos. Não. Proteínas. Proteínas. Construtores. São chamados de alimentos... Construtores. Isso. Construtores. Energéticos é o carboidrato e os repítios. Os ricos em proteínas... São chamados de alimentos construtores. Ótimo. E a pergunta 4, que seria a última... Ó. Qual a função dos alimentos ricos em vitaminas e sais minerais? Qual que é a função? São ingredientes que têm a função de regular as atividades do organismo? Isso. Correto. Tem alguém que diz que não... Tem assim, prof. A função de regular as atividades do organismo. Ok. Ok. Alguém havia dito que não tinha copiado a pergunta 4? Foi isso? Alguém ficou sem copiar a pergunta 4? Não, Carla. Só a 4? Só a 4? Então, eu vou colocar a pergunta aqui pra você copiar, porque a resposta é curtinha. Quem já terminou a correção, aguarde um pouquinho, tá? Pode abrir a postila. Ou abrir a postila não, fazer a pauta. Qual a função... Dos alimentos... Dos alimentos... Então, a pergunta 4 era essa daqui, tá? Qual a função dos alimentos ricos em vitaminas e sais minerais? Aí a resposta... Alimentos que tem a função de regular as atividades do organismo. Ô, professor... Eu vou fazer a pauta de ciências, vou de matemática, mas depois, quando tiver o caderno, eu passo ali, tá? Ah, ok. Ok. Sem problema. Ó, eu coloquei só a pergunta 4, tá? Porque era apenas uma pergunta que a colega disse que não tinha copiado. Então, eu coloquei aqui. Abaixo, eu vou começar... Eu já vou colocar a pauta de hoje. Aqui já terminou, já pode fazer. Pula uma linha ou duas, né? Então, pula a folha, tá bom? Professora, eu não tenho mais espaço. Vou copiar a nota. Ah, não. Não, tudo bem. Se não tiver mais espaço, faz na próxima folha. É que muitas vezes tem mais da metade da folha, né? Que dá pra fazer a pauta. Mas caso não tenha, aí sim. Se tiver apenas duas, três linhas, faz na próxima. Hoje é dia 1 do 4, né? 1 de abril. Professora, eu tava com dúvida, porque o Gabriel tava mandando mensagem, falando boa tarde. Eu acho que já era aula. Não. É... Como é que você fez? A pauta é no caderno de ciências? Sim, meu amor. Sim. Eu tô fazendo até abaixo, ó. Ô, sexta-feira não. Quinta-feira. Por que que a nossa aula de ciências, eu não expliquei pra vocês, né? Seria amanhã. Porém, como amanhã é feriado, porém, como amanhã é feriado e nós já terminamos a postila de história, né? Só falta terminar de corrigir o CA, então eu vou colocar a aula de ciências hoje. Por quê? Aí vocês não ficam atrasados em relação ao conteúdo. Porque o quinto ano da manhã já teve aula de ciências essa semana, que foi na segunda. Então, se vocês não tiverem aula de ciências hoje, aí vocês vão ficar prejudicados, né? Vão ficar muito... Mas aí vai ficar tudo certinho, tá? Porque a história vocês já terminaram, tá bom? Por isso que a gente tá fazendo ciências hoje, tá? É que vocês nem questionaram isso. Geralmente vocês falam, professora, mas hoje não era tal coisa? Eu ia falar pra você... Nossa, ciências! Eu só tinha... Eu só tinha pegado o caderno de história e de matemática. Então, mas... É, então... É, por quê? Como a gente terminou a postila de história... História, matemática e português. É, como a gente terminou a postila de história, Aí eu achei melhor, né, para o conteúdo, para que vocês fiquem juntos no conteúdo, a gente ter aula de ciências hoje, porque história nós já ensinamos. Então, assim, falta só o CA, poucas coisas, então vamos fazer ciências, tá? Que aí fica todo mundo no mesmo ritmo, tá? Mas aí não tem problema. No caderno de ciências, só é a pauta mesmo e a correção da tarefa. Aí a gente vai pra postila. Então, a pauta... Profe! Oi! O que que dá um espaço para pôr quinta-feira? Se você quiser pular uma linha, fica bom. Mas eu não puse, porque... Profe, você não pôr pauta? Ah, esqueci de copiar pauta, é verdade. Pauta. Pronto. A postila, eu não vou colocar páginas, porque é aquele negócio, né? A pro planeja trabalhar tantas páginas e muitas vezes não dá certo. Então, vamos deixar só a postila. A tarefa vai ser no CA. O caderno de atividades, pode abreviar, colocar só CA. No caderno de atividades, a gente ainda não tinha trabalhado. Ciências. Vai ficar a página 53. Vai ficar a página 53. No caderno de atividades? No caderno de atividades? Vou voltar lá pra vocês. Quem já terminou de fazer a pauta no caderno de ciências, já pode abrir a postila. Tá bom? Deixa eu ver... Cadê a Laura? Calma aí. Oi, Lauren. Oi, professora. Oi, meu bem. Meu bem. É caderno de ciências, correção da tarefa, tá? Professora. Pega lá o caderno de ciências. A Pro vai mostrar aqui a correção da tarefa e você veja se você acertou ou depois fazer a pauta. Pro, eu já terminei de copiar a pauta. Posso ir no banheiro? Pode, pode sim. Gente, quem já terminou tudo, já escreve lá na agenda. Tarefa, CA, página 53. Acabei agora, professora, de escrever tarefa na agenda. Ok. Lauren, ó, aqui é a correção da tarefa do caderno, tá? Caderno de ciências. Ô, professora, eu vou mostrar aqui, página. Ficou quatro... Só um pouquinho, Guilherme. Havia ficado quatro questões. Aqui são só as respostas, tá bom? Aí confere se você fez. Eu já copiei e já... Já copiei a pauta e vou continuar agindo, já. Ok, ok. Eu vou esperar aqui só pra Lauren fazer a correção. Lauren, você tinha as perguntas, né? Tá. A tarefa no caderno você tinha, né, meu bem? Tinha? Aquelas quatro perguntas você copiou no caderno? Sim, professora. Ah, ok, ok. Então, ó, a resposta dá... Dá um, dá dois, dá três e dá quatro. Não precisa estar igual a da PRO, tá? Se estiver de acordo com o que você colocou aí, está ótimo. Ô, professora, essa... A tarefa... A gente tem qual página? Ô, Guilherme, só um pouquinho, Guilherme. Vamos por partes. Copia a nova agenda, marca a tarefa, vai iniciar, escreve tarefa e aguarda um pouquinho, tá? É, a gente tá na perna 56. Não, no CA a gente vai fazer agora, 53 a 55. Ficou de tarefa. Ah, vocês vão fazer a tarefa? Meu bem, ninguém vai fazer a tarefa. Guilherme, presta atenção. Eu pedi pra corrigir a tarefa do caderno, pedi pra fazer a pauta no caderno e já anotar a tarefa. Qual vai ser a tarefa de hoje de ciências? Caderno de atividades, páginas 53 a 55, Guilherme. Isso é tarefa. Não é pra fazer agora, é tarefa. Não, eu tô falando da 56. Guilherme, eu não passei, ninguém fez a 56. Por que que você, eu não entendo o que que você está olhando. A tarefa de 53 a 55. Nós não vamos fazer a 56, ninguém fez a 56. Aí eu não tô entendendo, né? Só anota, anota o que eu pedi. Espera um pouquinho, tá? Fez a correção, Lauren? Sim, professora. Já fez? Ok. Você tá fazendo a pauta? Sim. Quando você terminar, você me avisa? Terminando, você me avisa, tá? Tá? Tchau, tchau. Olha o áudio. Olha o áudio. Na página 53, a primeira página da tarefa, vocês vão olhar as imagens, tem o grupo A, o grupo B, o grupo C e o grupo T. Então vocês vão analisar essas imagens e realizar o que está pedindo ali. Identifique e escreva o nome dos principais nutrientes. Lembrando, quando eu estou falando de nutrientes, eu estou falando vitaminas e sais minerais, lipídios, proteínas, carboidratos. Tá bom? Então vocês vão olhar as imagens e vão dizer qual grupo esses alimentos pertencem. Na B, basta marcar verdadeiro ou falso, de acordo com cada alternativa. Na página 54, que é esta página aqui, também vocês vão ler o que está sendo pedido, tá? E realizar a atividade. Ó, o que eu quero que vocês prestem bastante atenção pra não colar errado. Na página 55. Por quê? Na página 55, vocês vão colar, vocês vão fazer aqui a pirâmide alimentar. Aí tem as imagens, né, que vocês vão colar. Então muito cuidado pra não colar errado. Monta primeiro, bonitinho, pra depois passar cola, tá? A base mais larga da pirâmide, qual é o grupo de alimentos que fica na base mais larga? Carboidratos. Qual que é o outro grupo de alimento que vem depois com carboidratos? Vitaminas e sais minerais. Outro grupo de alimento, quem é? Proteínas. E o último grupo lá, o que deve ser consumido em menor quantidade? Os lipídios. Então é facinho. Só precisa de atenção, porque quando a gente mexe com cola, né, se colar errado, não tem o que fazer, tá? Aí vocês entram em desespero quando cola errado, né? Ai, meu Deus. Então assim, organiza certinho, pra só depois vocês colarem, tá bom? Só cola quando tiver certeza. Mas é bem facinho, vocês não vão errar não. Então essa é a tarefa de ciências, tá bom? Pra próxima semana. Ok, aqui? Lauren, você tinha terminado lá a pauta, não bem? Ok. Então, ó, nós fizemos a correção da tarefa que havia ficado no caderno, né? Pra quem está chegando, ó, nós já realizamos a correção da tarefa que ficou no caderno, ciências. Nós estamos trabalhando ciências. Aqui abaixo está a pauta de hoje, tá? Agora abram a postila. A postila de ciências. Então, a projeção é agora. Já expliquei a tarefa. Não deixem de anotar a tarefa. Nós paramos na página 24. Isso. Página 24 de ciências. Coloquem a data de hoje. Hoje é dia 1 do 4. Essa página aqui, eu vou explicar pra vocês, tá? A experiência. Porque nós não vamos realizá-la, tá? Porém, se algum de vocês tiverem a curiosidade de construir esse pulmão artificial, ele é bem facinho de fazer, tá? Em outros anos nós realizamos, nós estávamos em sala, né? Então, nós conseguimos realizar, fazer esse pulmão. O que você precisa pra fazer esse pulmão? Uma garrafa, tá? Uma garrafa PET, balão. No caso do pulmão aqui da experiência, eles estão colocando só com um balão, né? E o balão de baixo é como se fosse o diafragma. Porém, você pode fazer essa experiência, fica bem legal se você colocar. Pega a garrafa PET, corta ela ali mais ou menos na metade. Sabe aquelas luvas cirúrgicas de latex? Aquela luva que estica? Não sei, aquela... Uma luva de latex. De latex. Uma que estica. Eu tenho outro lugar. Então, no lugar de você colocar... Por recortar o balão pra colocar ali no fundo da garrafa, pra representar o diafragma, você pode pegar essa luva, abrir ela com cuidado e encaixar ali. Isso seria o diafragma. Você pode pegar dois canudos. Sabe aqueles canudinhos de suco, refrigerante, que eles... Tem como que eu vou dizer? Que eles dobram. No finalzinho eles têm umas coisinhas que eles fazem. Eles dobram. Você consegue dobrar? Então, você pode pegar os canudinhos daquele, aí você coloca eles juntos assim, coloca uma fita. Essa parte que dobra, que você consegue fazer ela dobrar, você deixa dentro da garrafa. Por quê? Você vai colocar dois balões em cada uma dessas pontas. Porque não são dois pulmões? Então, você vai colocar dois balões, colocar uma fita adesiva ali pra segurar esses balões. A tampinha da garrafa PET, ela precisa ser curada. Então, essa atividade... Por isso que a gente não vai fazer, né? Porque eu preciso de um adulto. Quando eu faço em sala de aula, eu já levo as tampinhas curadas. Porque eu mesmo furo. Porque você precisa esquentar algo, né? Pra você fazer os buraquinhos. Por quê? Esses dois canudinhos, eles precisam passar ali pra aquela abertura. Pra representar o quê? Ó, as cavidades nasais. Tá? Aí você precisa colocar cola quente em volta, pra nenhum ar entrar nessa garrafa. O que que acontece quando você monta? Quando você puxa a luva, tá? Você puxa ela, ela vai sugar o ar. O ar vai entrar por aquelas duas cavidades ali do canudo. E o balão, ele vai encher um pouquinho. Claro que o balão não vai encher como se você estivesse assoprando. Mas você vai ver na experiência que o balão, ele enche um pouquinho. Por isso que é um pulmão artificial. É pra mostrar como acontece dentro do nosso corpo. Quando nós respiramos, o nosso pulmão, ele infra. Por isso que a nossa caixa torácica aqui, ela até aumenta um pouquinho, né? Porque o pulmão fica cheio, né? E quando nós relaxamos ali, né? Que nós expiramos o ar, aí o nosso pulmão esvazia de novo. E esse é um processo que acontece todo o tempo no nosso corpo. Inspirar e expirar, tá bom? A gente vai postila. Uma vez eu tava lá na plantação do Lucinéia, aí ela me mostrou uma coisa de garrafa pet que nem que você tá falando aí. Aí ela me mostrou, aí ela encheu assim, aí depois eu fiz a mesma coisa que você falou. É, isso. A gente sempre faz, quando nós estamos em sala de aula. Eu sempre faço, mas aí é eu que furo, eu já levo as tampinhas furadas. Então eu não posso pedir pra vocês fazerem, né? Porque eu não sei. Pode acontecer de alguém se machucar, se queimar, se cortar, aí eu prefiro não riscar. Tá bom? Mas aqui, ó. Aqui na postila, na página 24, tá explicando. Você pode fazer esse daqui também. Esse modelo aqui, ele é bem simples, ó. Você precisa de dois balões. Eu aconselho quem for fazer, no lugar de pegar esse balão que você vai colocar embaixo, na última foto que o menino tá puxando, você pegar uma luva. Uma luva de latex. Ela vai fazer o mesmo resultado e é mais fácil, tá? Então você precisa de dois balões. Aqui ela tá sugerindo com um caludo, uma garrafa pet com fundo recortado, igual tá na imagem, tá? Tesoura e massa de modelar. Fita adesiva também. E aqui você vai vendo que vai montando. Coloque um canudo na abertura de um dos balões e prenda uma fita adesiva. Na dois. Coloque o balão dentro da garrafa pet, passando o canudo por um pequeno buraco feito por um adulto, viu? Então ninguém vai tentar furar essa tampa, porque ela é seca, é um plástico seco, tá? Tem luva sim, por favor? Por favor. Vou fazer... Se você for fazer, peça para o papai, para alguém, fazer esse processo de furar a tampa da garrafa. Aqui no caso não tem balão. É nem macio. Ah, não, mas quando você puder, se quiser fazer, é bem legal. Olha, ó, eu não estou pedindo para fazer não, tá gente? É só uma sugestão que quem tiver em casa, esses materiais, quem tiver em casa e quiser fazer, é bem legal. Depois você vai cortar o outro balão ao meio e encaixa com uma parte, encaixa a parte com abertura no fundo da garrafa. Prendendo-a com fita adesiva. Segurando o bico, puxa e solte o balão inferior com movimentos leves e observe o que acontece. Então nessa última imagem, você vai ver que o menino está puxando ali o balão. Se você quiser com a luva, vai dar o mesmo resultado que a luva de latex. Você vai ver que quando você puxar esse balão ou a luva, o ar vai entrar pelo canudo, a massinha de modelar é para tampar ali, para nem o ar entrar fora, só é para entrar o ar pelo canudo. E o balão, ele vai dar uma pequena inflada. Isso vai representar o nosso pulmão, tá? Vamos lá, vamos responder na 3, porque eu já falei o que é a 1 e a 2, tá? Ó, o que acontece com o balão inferior é puxado? Que movimento respiratório isso representa? Bom, se o balão é puxado, o de baixo, que representa o diafragma, e o pulmão, e o balão, ele enche representando o pulmão, qual movimento é esse? Quando o ar está entrando, qual que é o movimento? Como ele se chama? Tem alguma coisa? Esqueceram os dois? Gente, ó, isso vai cair na pôr, ó. O ato de respirar envolve dois movimentos, que nós falamos na última aula, vocês até destacaram disso. O movimento de inspiração, que é quando o ar entra, e o movimento de expiração, que é quando o ar sai. Então, quando eu puxo o balão abaixo, que representa o diafragma, e esse balão, ele enche representando o pulmão, esse movimento é o movimento de... Inspiração. Inspiração. Ó, vocês têm que falar pra isso ficar na memória. Não pode ter isso de falar. A gente precisa falar para o nosso cérebro ali, ó, memorizar. Tá bom? Então, esse primeiro movimento ali, ele representa o movimento de inspiração. Por isso que o balão encheu. Ok. E quando você solta o balão, o que acontece? Quando solta ali a parte de baixo, que representa o diafragma, o balão, ele vai murchar, vamos dizer assim, ele vai esvaziar. Qual que é esse movimento? Expiração. Expiração. Isso. O primeiro movimento representou quando o ar entrou, e o segundo movimento representa o ar saindo. Então, quais são os dois movimentos? Inspirar e expirar. Inspiração. Ó, in, de interno, o ar entra. Ex, de externo, o ar sai. Vamos lá. Isso tem que ficar bem gravado. Agora vamos responder o item 3. Presta atenção, ó. Quais partes do corpo humano esse modelo representa? Então, no item A, o balão inferior, que é esse que o menino tá puxando. Eu falei várias vezes o nome. Representa qual parte? Humão. Humão. Não, o balão que eles estavam puxando. Não, o balão que eles estavam puxando. Diafragma. Não. Como? Alguém falou. Diafragma. Repetir várias vezes. Viram? Como que vocês estão atentos? Diafragma. Escreve aí na A. Diafragma. Ó, viu como que vocês estão se mandando? Repetir várias vezes, né? A palavrinha diafragma. Que o balão de baixo lhe representa o diafragma. Então, ó. Não tem acerto? Não. Diafragma. Tá escrito ali. Ó, diafragma. Não tem acerto, tá? Então, esse balão inferior, que é o que o menino está puxando, ele representa o diafragma. O canudo, onde é colocado o balão interno. Laringe. Ele representa, isso, laringe traqueia. Isso. Laringe traqueia. Isso. Que é aquele tubo ali. Isso. Laringe traqueia, principalmente. O balão de dentro da garrafa é muito fácil. O que esse balão representa? Humão. Humão. Eita, ainda bem que ninguém falou errado. Isso. Humão. Esse era óbvio, né? Humão. Traqueia. É esquisito esse nome traqueia, né? Traqueia, né? Parece que tem um acento, mas não tem. E a garrafa? Eu também já falei várias vezes que a garrafa, ela vai representar aqui. No nosso corpo, nós temos essa parte aqui que protege os órgãos internos. Como que se chama? Essa parte aqui que protege os nossos ossos, os nossos órgãos, não os nossos ossos. Os órgãos internos. Humão. Bronquios. Bronquios. Não. Essa parte externa do nosso corpo, aqui, tem um nome, ó. Essa parte aqui. Como que se chama? Eu falei várias vezes. Caixa. É a caixa. Toráx. Toráx. Isso. Toráx. Toráx, né? Toráx. É o tórax. Isso. Toráx. Então, é a caixa. Ó. Toráx. Toráxica. Porque pensa se o nosso... Se os nossos órgãos não tivessem uma proteção, né? Eles ficariam muito expostos. Então, a caixa toráxica. Pronto. Quem terminou aqui, essa página, faz a página 25 aí. Vão fazer sozinhos. Aí, a Pro vem corrigindo já já com vocês. Peraí, Pro. Tô terminando já. Não, tudo bem. Tá. Não, tudo bem. É só quem terminou. Tá bom? Quem não terminou, termina. Depois vai pra próxima página. Tem o seguinte. Onde que é que você vê essas questões? Olha, gente. Olha aí no apostila embaixo, no exercício 3. No quadradinho. A, B, C, C. Gente, na página aí da apostila, na página 24, tem lá o exercício 3. A, B, C. Encontrou? Sim. Então, ali que é pra escrever. O item A é o diafragma. O item B, laringe e traqueia. O item C, pulmão. E o D, caixa torácica. Aí, quem já fez aqui, já pode fazer a página 25. Aqui tá bem facinho. Tá bem facinho. Tá. Obrigado. E aí, terminando, pode fazer a próxima página. E aí, terminando. E aí, terminando. E aí, terminando. E aí, terminando. Boa tarde, professora. Oi, boa tarde. Então, esse material aqui do Felipe, vale nota? Esse trabalho? Eu peço pra eles levarem a garrafa, porque precisa apurar a tampinha, né? Eu disse que eu não ia pedir pra eles fazerem, porque eu tenho medo de alguém fazer sem um adulto e terminar se machucando. Então, eu só expliquei como a experiência funciona, tá? Ah, entendi. E caso eu quiser se passei, tá bom? Ah, entendi. Mas não é obrigatório, não. Tá bom, professora. Tá bom? Não é obrigatório, não. Tchau. Imagina. Imagina. Tchau. Tchau. Eu só consegui fazer a A e a C. Dá uma lidinha aí. Tenta ver se você descobre as outras. Se não descobrir, não tem problema. Depois a Prô explica. Mas dá uma lidinha nos textos anteriores, pra ver se você... Vou dar mais um tempinho. Aí a Prô explica pra vocês. Se não conseguir fazer tudo, não tem problema, não. Pronto. Oi. Posso beber água? Ótimo. Bruno, você já fez, Bruno? Já fez atividade? Não. Eu tô... Eu tô fazendo ainda. Sei, Bruno. Estou vendo. É que eu tô pedindo ajuda pra mãe, porque eu não tô achando na apostila. Eu não tô achando... Ah, vocês podem... Não. Não. Você nem tá folheando sua apostila, como faz o barulho. Eu folhei, eu folhei. Não, não. Eu não achei. Eu não achei. Eu folhei. Você que não viu. O esforço... O esforço tem que ser seu. Vamos lá. Não é a mamãe, não. Eu folhei, sim. O esforço tem que ser do Bruno. Eu folhei. Não, vamos lá. Se esforçem um pouquinho. Uhum. Vamos lá, seu Bruno. Oi. Fala, Luísa. Eu só não consegui fazer... Terminei, professora. Terminei. Tá bom, não tem problema. Se não conseguirem responder todas, sem problema. Mas tem umas ali que tem que fazer, né? Que é as mais fáceis. Porque se não conseguir responder nenhuma... E tem, né? Aí... Não prestou atenção em nada que a Pôr falou. Eu acho que só uma minha que tá certa. O Felipe já é positivo, né? Muito positivo. Eu vou dar mais um tempinho aí e eu venho corrigir, tá bom? Bom, daqui... Acho que só tá faltando a Júlia. A Júlia não está, né? Melissa. Não, só está faltando Júlia. E Carlos. Professora, eu tô aqui. Deixa eu anotar aqui. A Júlia, onde você tá, meu bem? Aqui. Eu tô achando seu nome. Deixa eu procurar você. Ah, Vinícius é o... Ah, que quando vocês não colocam o nome, aí eu fico perdida. Ah, tá aí, meu bem. Então, só o Carlos. Obrigada, tá bom? Tá. Aí fica com a câmera fechada e o outro nome, né? É a própria coisa. Como já tem o Vinícius na sala... Ok. Então, só tá faltando o Carlos. Bora lá, que nós temos ainda que entrar no sistema cardiovascular. Então, vamos fazer essa atividade, que aí a gente... Nós vamos trabalhar outro sistema, né? Nós trabalhamos o sistema digestório, sistema respiratório. Agora nós vamos fazer atividade aqui do sistema respiratório e depois nós iremos para o sistema cardiovascular. Então, vamos lá, crianças. Ó, sessão lápis na mão. Página 25. Exercício 1. Professor... Diga. A primeira, eu não consegui fazer a B. Tá bom, não tem problema. A gente faz agora. A B, que é o nome da saída de ar dos pulmões? Ixi. Vamos lá. Nome dado para a entrada de ar nos pulmões. Qual que é o nome da pão? Isso. Inspiração. Ó, essas aqui eram obrigatórias, hein? Porque essas aqui a gente falou bastante vezes. A B, movimento para a saída de ar dos pulmões. Inspiração. Não, expirar e movimento. Não, meu bem. Movimento na B. B. Eu falei expiração, trouxe? Movimento é expiração. É o movimento, ó. São dois movimentos. Inspirar e expirar. Movimento de expirar. Aí eu vou fazer a C e a E. Sem problema. Agora sim. De grafuma. De grafuma. Agora sim que vai ser o diafragma. Ó. Principal músculo responsável pelos movimentos respiratórios. O diafragma. De graf. De graf. Diafragma. Ó. Lembra lá da garrafa? Qual que é o diafragma? O diafragma é justamente o que fica aqui abaixo, que é esse músculo que faz esse movimento, né? Que ele se contrai e relaxa. Onde o ar vai fazer o movimento para o ar entrar e fazer o movimento para o ar sair. Diafragma. A D, qual é? A D é oxigênio. Já que você sabe disso. Oxigênio. Muito bem. Aí tava fácil. Se a gente falar que tá difícil... Essa daí eu coloquei oxigênio, prof, na D. É. Tava tão difícil, não. Tava fácil. Na E, qual é? Alveolo. Alveolo. Isso. Alveolo. Isso. Alveolo. Alveolo. São lá os alveolos pulmonares, mas no caso aqui é só alveolo. Tá? Não está no plural. Pronto. Não estava difícil. Aí tem que preencher, tá? A Cro colocou aqui, mas vocês fizeram dentro da cruzadinha. Ok. Posso ir para o exercício 2? Sim. Tem alguém que está copiando aqui? Eu vou sair dessa página. Posso ir para o próximo exercício? Eu sou a página aí, professora. Tá. O próximo exercício, nós vamos numerar, tá? Os sistemas digestores e respiratórios são responsáveis pela nutrição do organismo. Porque nós estudamos que, né, os sistemas do nosso corpo, eles estão integrados. O que quer dizer integrados? Um depende do outro, né? Nós vimos ali que a energia, né, que nós retiramos ali dos alimentos, né, os nutrientes. Nós precisamos do quê? Do gás oxigênio. Pronto? Então, o gás oxigênio, ele é o quê? É necessário para que a energia dos alimentos, ela seja liberada para o restante do nosso corpo. No próximo organismo, no próximo sistema, perdão, que nós vamos estudar, nós vamos ver que, tá, os nutrientes, né, que nós, os alimentos ali, nós vimos que a absorção do gás oxigênio, ela é muito importante para que esses nutrientes sejam levados para o corpo. Mas esses nutrientes, eles são levados por um caminho, que vai ser do próximo sistema cardiovascular. Então, vamos fazer ali. Ó, eu vou fazer aqui a leitura, porque esse é de numerar. Numere as frases de 1 a 5, de modo que a sequência forme um texto sobre a digestão e a respiração. Então, vocês vão, vocês têm que ler e formar um texto que tenha coerência. Ó, eu vou começar do número 1, tá bom? Da frase, aí se você enumerou errado, a frase que vai ser numerada com o número 1 é a segunda frase. Ao inspirarmos, o gás oxigênio do ar entra pelo nariz e percorre o trajeto até os pulmões. Coloca o 1 na segunda frase. Porque é quando começa, né, o movimento ali respiratório. Primeiro a inspiração, depois a expiração. Então, o 1 é na segunda frase. Certo? Todos colocaram? Agora, o 2. O 2 vai ser lá na frase que diz assim, ó. Dos pulmões, o gás oxigênio. Vamos prestar atenção, ó. 1, segunda frase. O número 2, vocês vão colocar na frase que diz assim, na penúltima. Dos pulmões, o gás oxigênio segue para as células de nosso corpo. 2. Numérico número 2. A penúltima frase. Dos pulmões, o gás oxigênio segue para as células de nosso corpo. A última frase, a última frase é 3. E até agora, agora que voltou a internet, ó, não assistam. Meu Deus, tadinho, é ruim, né? Estamos ainda na página 25, meu bem, fazendo a correção. Tá? Eu já coloco ali para você ver a correção do exercício 1, da cruzadinha. Agora nós estamos fazendo o 2, tá bom? Ó, presta atenção, Pedro. Eu pedi para colocar o número 1 na segunda frase. Não tem uns quadradinhos aí no exercício 2? Ah, não sei, esse eu já fiz. Esse eu já fiz. Isso, estamos só corrigindo, ó. Aonde que fica o número 1? Na segunda frase. Segunda frase é o número 1. O número 2 fica na penúltima frase. O número 2 fica na penúltima frase. 2, penúltima frase. 3, penúltima frase. 3, penúltima frase. O número 5 fica na primeira frase. O próprio? O 2, exercício 2, eu acertei todos. Que bom. A quanta energia ocorre na produção de gás carbônico de água? Ó, ficou assim, ó, o 2 penúltima, o 3 última, o 4 na terceira e o número 5 na primeira. Aí ficou 5, 1, 4, 2 e 3. Tá. Deixa eu voltar lá para... Repete de novo, prof, por favor. Repito. Pedro, dá uma olhadinha aqui na cruzadinha, ó. Ó, inspiração B, perdão, inspiração A, expiração B, diafragma, oxigênio e alvéolo. Esse é da cruzadinha, tá? Tá, esse o número... Tá tudo certo. Tá tudo certo? No 2 eu vou colocar aqui abaixo a numeração. Ó, 2. Ficou o número 1. Número 1 não, número 5. Depois que vem o 1. 5, 1, 4, 8. Esse é o número 2, eu pesquisei lá na página 21. Ah, certo. O, de ter errado, 3. Então ficou 5, 1, 4, 2, 3. A numeração. Aí, quando a gente vai ler o texto, né, de acordo com a numeração, nós lemos assim. Ao inspirarmos, o gás oxigênio do ar entra pelo nariz e percorre um trajeto até os pulmões. Dos pulmões, o gás oxigênio segue para as células de nosso corpo. Gente, eu não entendi a 2. Gente, numera, ó. Tá aqui os números, tá? Numera aqui, por favor, que eu estou lendo agora na sequência. Tá? Gente, a 2, olha aqui a numeração. 5, 1, 4, 2, 3. Tá? Então, aí era para numerar de forma, a formar um texto organizado. Então eu vou ler de acordo com a numeração agora, ó. 1, ao inspirarmos, o gás oxigênio do ar entra pelo nariz e percorre um trajeto até os pulmões. Dos pulmões, o gás oxigênio segue para as células de nosso corpo. Dentro das células, os nutrientes resultantes da digestão dos alimentos entram em contato com o gás oxigênio, liberando a energia de que o nosso corpo precisa para realizar suas atividades. Além da energia, ocorre a produção de gás carbônico e de água. Ao expirarmos, o gás carbônico e a água são eliminadas de nosso corpo. Então, quando nós numeramos, a gente vai ler corretamente. 1, 2, 3, 4 e 5. Aí forma um texto coerente, né? Coerente. Então, ó, corrigimos. Toda a página 25. Agora podem colocar data lá no sistema cardiovascular, que é a próxima página. Pronto, gente. Aqui era só numerar, né? 5, 1, 4, 2, 3. Ok? Prof, eu estou estudando... Eu estou agora, nesse exato momento, eu estou estudando medicina, igual meu irmão André. Que legal, né? Estudando um pouquinho, né? Conhecendo um pouquinho. Ó, se vocês observarem, nós estamos estudando... Uma coisa está completando, né? Complementando a outra, né? Nós começamos a falar, ali, dos nutrientes, da importância dos alimentos, da importância de uma boa alimentação. Depois, nós fomos estudar sobre o sistema digestório. Por quê? Para descobrir o que acontece com esse alimento, né? Após nós ingerirmos. Aí nós vimos que a digestão começa aonde? A digestão dos alimentos começa aonde? Na boca. Na boca. Isso, na boca. Lá na boca, os alimentos, eles vão ser triturados. Vai misturar com a saliva e vai formar o quê? Bolo alimentar. Bolo alimentar. Isso. Esse bolo alimentar, a ser envolvido ali, com a ajuda da língua, ele vai passar por onde primeiro? Esôfago. Esôfago. Isso. E depois do esôfago? O estômago. O intestino. O intestino. O outro. Antes do intestino. Fígado. Fígado. Não. O fígado e o pâncreas fazem parte do sistema digestório? O estômago. O estômago. Isso. Lembra? O fígado e o pâncreas não fazem parte do sistema digestório. Ele apenas auxilia na digestão, porque ele envia substâncias que vão auxiliar nesse processo. Então, esôfago, esôfago, estômago. E depois do estômago? Intestino delgado. Intestino delgado. Intestino delgado. E depois do intestino delgado? Intestino delgado. Fígado. Não, o fígado não faz parte do sistema digestório. Intestino delgado. Intestino grosso. Anos, que é onde é eliminado. Ok. Aí, nós descobrimos agora, estudando o sistema respiratório, que esse sistema também tem a ver, né? Ele se integra com o sistema digestório. Por quê? Porque a absorção ali do oxigênio vai permitir, vai contribuir para quê, né? Esses nutrientes aí que nós ingerimos por meio ali dos alimentos, né? Essa energia que vem desses alimentos, ela seja liberada para o nosso corpo. Agora, nós vamos descobrir que existe um caminho também para que essa, né, seja levada. Vamos dizer assim, essa energia e esses nutrientes. Vamos ver qual é. Sistema cardiovascular. Todo sistema, ele tem os seus órgãos, tá? Então, nós vemos lá que o sistema respiratório, né? Nós vemos os órgãos que fazem parte ali do sistema respiratório, né? Nariz, boca, só que nós vemos que é mais saudável respirar pelo nariz, porque o nariz, ele tem, né? Ele é desenvolvido para filtrar, umedecer o ar ali que nós respiramos. Depois passa pela faringe, laringe, traqueia. Chega nos pulmões, tá? Tem o diafragma. O sistema cardiovascular, ele é composto pelo coração, sangue e vasos sanguíneos. Então, o nosso sistema cardiovascular, ele é composto ali pelo coração. O coração, ele é muito importante porque ele é como uma bomba, né? Ele fica ali batendo, batendo e esse bater no coração, ele bombeia, né? Ele manda sangue para o nosso, todo o nosso organismo, tá bom? Por isso que nessa imagem aqui que vocês veem, olha o tanto, né? Ó, o vasos sanguíneos, ele é composto por três tipos, tá? As veias, as artérias e os capilares. Olha essa imagem aí. E o nosso coração, ele vai, né? Bombeando o sangue para todas essas partes. Então, observe que o nosso coração, ele está ali nessa posição. E o nosso coração, ele fica juntinho do nosso pulmão. Ele fica ali no meio. É como se o pulmão tivesse abraçando o coração. Vamos fazer a leitura aqui. Acompanhe em Capro. Sistema cardiovascular. Os nutrientes dos alimentos digeridos e o oxigênio que entra no organismo por meio da inspiração precisam ser distribuídos para todas as partes do corpo. Viram como se integra? É integra uma coisa que chama a outra, tá? Há uma integração. Então, os nutrientes dos alimentos digeridos e o oxigênio que entra quando nós respiramos, né? Por meio da inspiração, precisam ser distribuídos. E como eles vão ser distribuídos para todo o corpo? Aí tem aqui, grifem aqui, ó. Essa distribuição é feita pelo sistema cardiovascular. Formado pelo coração, sangue e vasos sanguíneos. Então, essa distribuição é feita pelo sistema cardiovascular. Grifaram? Acompanhe a leitura para ninguém ficar perdido para grifar. Oi. No segundo parágrafo, página 26. Não, eu estou lendo. Ó, vocês não estão acompanhando a leitura, né? Eu estou lendo o primeiro parágrafo. Ó, acompanhem com o dedinho. Os nutrientes... Não é para grifar. Ó, os nutrientes dos alimentos digeridos e o oxigênio que entram no organismo por meio da inspiração precisam ser distribuídos para todas as partes do corpo. Agora é para grifar. Essa distribuição é feita pelo sistema cardiovascular. Formado pelo coração, sangue e vasos sanguíneos. Então, é para grifar essa parte, tá? Não é desde o começo. De nada. De nada. Acompanhe a leitura aí, meu povo. Então, nessa integração, nós vamos ver que o sistema cardiovascular é muito importante. Porque é por ele, né, que os nutrientes vão ser o quê? Levados, né, o oxigênio, né, porque o gás carbônico sai pela inspiração. E quando aquele processo ali que torna, né, o oxigênio, ele vai ser levado pelo sistema cardiovascular também. Vamos falar sobre o coração, que é o primeiro órgão ali do sistema cardiovascular. O coração está localizado no meio do peito, alinhado um pouco para a esquerda. Esse órgão tem o tamanho aproximado de nossa mão fechada e é um músculo. Então, ó, fecha a sua mão, você vai ter mais ou menos a ideia do tamanho do seu coração. Nosso coração é mais ou menos, ó, como se a nossa mão estivesse ali fechada. Então, não é grande, né? Esse órgão tem o tamanho aproximado de nossa mão fechada. E é um músculo forte e resistente. Internamente, o coração é dividido em quatro cavidades. Dois átrios e dois ventrículos. Os átrios, as cavidades que recebem o sangue, e os ventrículos são as cavidades que bombeiam o sangue para fora do coração. Aí tem a imagem do coração, ó, quem tiver depois aí, essa para verificar a realidade aumentada, que esse R é bem legal. Observe ali como é dividido o nosso coração, né? Ele possui quatro cavidades. Dois átrios e dois ventrículos, né? Tem ali o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo. E cada um deles tem uma função. Oi? Já pensou alguém, tipo, novo, né? Que achava que o coração era um formato bem bonitinho, né? Aquele formatinho lá. Aí vem... Ah, né? Que as pessoas desenham. Esse gente tomou um susto. É. É. É que a pessoa associa o coração a sentimento, amor, né? Por isso que geralmente o coração sai da pele. É como nós enxergamos ali, porque o coração ele é vida, né? Na realidade ele é vida, ele bombeia a vida, né? Bombeia o sangue. Então, as pessoas associam isso, né? Ah, é bonitinho. Não tem muito, né? Muito problema da gente fantasiar as coisas, né? Porque a pessoa já pensou em desenhar o coração como ele é? Não queria. O que teria de beleza, né? É melhor você fazer um coraçãozinho bonitinho, né? Um coraçãozinho bonitinho, né? É. É. Oi? O coração que nós desenhamos são dois desse coração. Isso. Dois desse coração. Verdade. Exatamente. Isso. Então, o nosso coração, ele é dividido em quatro cavidades, tá? Dois átrios, dois ventrículos. Os átrios, eles são as cavidades que recebem o sangue, né? O sangue chega até eles. E os ventrículos são as cavidades que não ganham o sangue, tá? O coração, grifem aqui essa frase, ó. O coração bombeia sangue para todo o organismo. Por meio dos vasos sanguíneos, que são as artérias, as veias e os capilares. Podem grifar todo esse parágrafo ali. Então, o coração, né? Por isso que quando muitas vezes a pessoa tá no hospital, né? Que tá com uma parada cardíaca, eles vão dar um choque, né? Com o aparelho, para que o coração volte a bater, né? Porque é ele que é responsável por bombear o sangue para todo o nosso organismo. Então, se ele parar, vai parar ali também, né? Esse, é... O sangue vai parar de correr, tá? Então, o coração bombeia sangue para todo o organismo por meio dos vasos sanguíneos. Que são as artérias, as veias e os capilares. Grifaram? Marcaram aí? Sim! Sim! Esses vasos sanguíneos, eles estão aqui em três partes. Ó, são três. Essa vermelhinha ali são as artérias, tá? As artérias são veias muito importantes, tá? As artérias levam sangue que sai do coração. Elas costumam ser representadas na cor vermelha. Por isso que quando a pessoa, né, tem acidentes, assim, entendendo, se pegar uma artéria, se pegar uma veia muito importante, ela precisa imediatamente ir para o hospital, né? Por quê? Porque o coração continua batendo, consequentemente, esse sangue vai sair muito rápido. A pessoa vai perder sangue muito rápido. Oi? Eu caí sem querer, é para grifar em algum lugar? Eu pedi para grifar o coração, bombeia sangue para todo o organismo, por meio dos vasos sanguíneos, que são as artérias, as veias e os capilares. Para grifar até aí. Tô. Oi? As artérias até onde mesmo? Não, eu pedi para grifar lá no começo. O coração bombeia sangue para todo o organismo. Por meio dos vasos até capilares. Eu pedi para grifar aí. Ah, é só isso. Eu já sabia. Isso. Só isso. Isso. Só isso. Olha, eu não sei se vocês conseguem, mas quando eu olho para o meu curso, eu consigo ver, eu consigo ver as artérias. A ver é óbvio que dá de ver, mas as artérias. É, a gente consegue ver, né? As veias. Isso. Não dão para mim. As veias, né? Verdade. Então, as artérias, né? Elas levam sangue que sai do coração. As veias, que está representada ali nessa cor azulzinha, conduzem o sangue que chega ao coração e a cor azul é usada para representá-la. Então, a azul ali representa as veias que conduzem o sangue que chega ao coração e as artérias o sangue que sai do coração. Os capilares, que é esse, parece um raminho, que são vasos bem fininhos, né? São os vasos muito delicados e finos, que chegam até as células do corpo. Lá, eles deixam nutrientes. Oi. Eu consigo ver minhas veias? Conseguimos. Sim. Então, os capilares, eles são os vasos bem fininhos, tá? E muito delicados. Qual a função dos capilares? Eles deixam nutrientes e oxigênio e recordem o gás carbônico e outras substâncias resultantes das atividades celulares, como hormônios ou substâncias tóxicas ao organismo. Então, aqui a gente viu o comecinho, né? Falando sobre o sistema cardiovascular e dessa integração do sistema cardiovascular com o sistema digestório, com o sistema respiratório. Vimos aqui os vasos sanguíneos, né? Artérias, veias e capilares. Que o nosso coração, ele está ali, ele possui quatro cavidades. Agora, página 27, caminho do sangue. Caminho do sangue. Sabe como saber que se o seu sangue tem veia ou também as capilares? Sabe? Ah. É só ele que já começa a ficar vermelho. Meu Deus. Cansos, acompanhando a leitura, ó. O coração que nunca para. Graças a Deus, né? Ninguém quer que o coração pare, né? Sempre batendo. Falou, professor. Que forte. A veia também é um pouco verde. Dá pra gente ver até a veia quando ela tá grossa. Dá, dá pra ver a veia, sim. Quando vamos tirar sangue, né? Fazer um exame de sangue. Até amarra um álbum no seu... Aqui em cima, né? Pra que essa veia, ela fique mais aparente, né? Pra tirar o sangue ali, né? Deixa pra eu fazer a leitura aqui. Daqui a pouquinho, ó. A gente tem... A gente tá um pouquinho atrasada aqui. Vamos lá. O coração que nunca para, impulsiona o sangue, fazendo com que ele circule pelos vasos sanguíneos. A parte do sangue que é pobre em oxigênio, se movimenta do coração para os pulmões, onde é oxigenada. Esse trajeto é chamado de pequena circulação. Então, existem dois trajetos do sangue. A pequena circulação e a grande circulação. Então, é... Esse trajeto, onde, né? O sangue pobre em oxigênio, ele vai do coração para os pulmões, né? Onde é oxigenado, é chamado de pequena circulação. Por quê? O pulmão e o coração, eles estão bem próximos, né? Os pulmões, na realidade, o coração está entre os pulmões ali, bem pertinho, tá? O pulmão... Os pulmões estão abraçando o coração. Por isso que é pequena a circulação. Já a outra parte do sangue vem dos pulmões, com muito oxigênio, e é impulsionado pelo coração para todo o corpo, tá? Voltando, posteriormente, para o coração. Esse outro percurso do sangue recebe o nome de grande circulação. Por quê? Porque vai ser impulsionado para todo o corpo, tá? Para movimentar o sangue, o coração realiza dois movimentos principais. Quando ele se contrai, o sangue que estava dentro dele sai. E quando ele relaxa, recebe o sangue. Esses dois movimentos ocorrem o tempo todo e de forma alternada. Então, são movimentos constantes que não param. E são movimentos involuntários. Por quê? No nosso corpo, existem coisas que eu escolho fazer. Por exemplo, ó... Erguei minha mão, fechar minha mão. Vocês também. Fechar o olho, abrir o olho. Não é? Isso são movimentos involuntários. Eu escolho fazer. Ó, eu decido se eu quero andar, né? Eu faço os movimentos porque eu quero fazer. Os movimentos involuntários que o nosso corpo faz, independente da nossa vontade, né? São esses movimentos constantes. Que nós não vemos. Por quê? Porque é natural para a gente, né? É natural. Então, são movimentos involuntários. Que, independente da sua vontade, o teu corpo realiza. Normalmente. Se tudo estiver bem, claro, né? Se você estiver com a saúde perfeita. São movimentos que o seu corpo vai realizando durante todo o tempo, tá? Independente que você queira ou não. Você sabia? Chamamos de frequência cardíaca o número de batimentos do coração por minuto. Esse número é variado de pessoa para pessoa e de acordo com a atividade realizada. A velocidade dos batimentos cardíacos é controlada pelo sistema nervoso e é muito influenciada pelas emoções. Por isso que eu falei que o coração, por que as pessoas desenham o coração ali bonitinho, geralmente na cor vermelha? Porque, geralmente, nós associamos o coração, que é a emoção. E isso é uma verdade, até no nosso organismo. Por exemplo, se você pratica uma atividade física muito agitada, corre, o seu coração fica como? Ele fica acelerado, né? Se você fica nervoso, com medo, ansioso, ou você fica muito feliz, acontece alguma coisa que mexe com o seu sistema nervoso. Você fica ali. Como o seu coração fica? Até? Não fica acelerado também? Fica. Não fica? Dependendo da situação, você fica emocionada, acontece alguma coisa, você se agita. Consequentemente, o seu coração já não começa a bater mais forte. Por exemplo, quando você tá ansioso, algo vai acontecer, aí você tá naquela ansiedade, né? Quando você tá próximo, você sabe que aquilo vai acontecer, seu coração começa, ó. Por quê? Está ligado às nossas emoções, está ligado ao nosso sistema nervoso. Porque todo o nosso corpo é integrado, né? Por isso, antes de uma prova, né? Quem fica nervoso no dia de prova? Que quando vê a prova assim na sua frente, o coraçãozinho já começa a bater acelerado. Eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Eu fiz tudo porque eu não fiz tudo. E eu fiz tudo. Fica com o coraçãozinho acelerado? Fica. Eu, eu, eu. Tudo, tudo, tudo. É? Quem fica calminho não acelera nada, né? Aqueles que conseguem ficar tranquilos, plenos, sem tudo. Tirar 10, tô. Né? Não acontece nada. Agora, aqueles que estão muito ansiosos... Nossa, porque eu só fico nervosa, eu falo de matemática. O meu cérebro... O meu cérebro... O meu cérebro, eu falo de matemática? O meu cérebro tá, tipo, a minha cabeça tá quente, aí quando eu vou ver, a minha cabeça tá quente quando eu vou fazer prova. Fica tão nervoso. Então, o nosso cérebro, ele é muito... O nosso cérebro, ele é muito engraçado, né? O nosso sistema nervoso, ele comanda as emoções. Então, em dia de prova, né? Nos momentos de muita emoção, de forte emoção, normalmente o coração dá aquela acelerada, né? Ou, por exemplo, agora não, porque a gente não tá na sala, né? Quando eu falava assim, trabalha em grupo, vão apresentar trabalho. Nossa, quando era a vez do aluno apresentar trabalho, ficava até branco. Tadinhos, né? Que o coração acelera, nervoso, né? Isso é normal, isso a gente não controla. Por mais que você fale assim, ó, vou ficar calmo, vou ficar calmo, vou ficar calmo. Não tem jeito. Então, e quanto mais você pensa na tua mente racional, eu vou ficar calmo, não é nada? Mais nervoso e mais acelerado, o seu coração bate, né? Bom, aqui tem uma imagem do pulso. Tá vendo essa imagem que ele tá fazendo assim? O pulso com os dois dedos aqui? Se vocês segurarem assim, vocês não conseguem sentir? A pessoa ficou assim pra ver se ela tinha algum batimento. Vocês conseguem sentir a pulsação aqui, ó? Uma pulsação? Ô, pra um dia, eu já sei o Eduardo, não tô no abraço no terceiro ano, ou no segundo, ou no... Sei lá. É, mas eu já fico no quarto também, pode ser. Mas um dia eu segurei, né? A mão do Eduardo, como que você... Não, mas ó, isso aí você pode fazer a qualquer momento. Se vocês colocarem aqui, ó, aqui. Vocês conseguem sentir a pulsação do coração? Claro, se você não tá nervoso, o seu coração não vai tá pulsando, pum, pum, né? Acelerado. Vai tá uma pulsação suave, tranquilo. Né? É uma pulsação. Bom, em alguns lugares... Por que que no filme que eu vejo, até na vida real, o policial, o bombeiro faz aqui também? O paciente é pra sentir a pulsação, pra sentir o seu pulso. Se ele estiver muito fraquinho, é porque o seu coração tá parando. Mas assim, quando a gente tá tranquilo, normal, a gente vai sentir uma pulsação bem de leve. Mas só que quando o coração da pessoa está bem fraquinho, a pulsação dela quase nem se sente. Então é pra sentir esse pulso, né? Ó, em alguns locais do nosso corpo, é possível perceber a frequência cardíaca com que o coração bate. Chamada de pulsação. Um desses locais é o punho. Sinta a sua pulsação colocando os dedos indicador e médio na parte de dentro do seu punho. E o polegar do outro lado do braço. Como na imagem, durante um minuto, quantas pulsações ocorreram? Então se você colocar aqui e segurar, ó, e contar durante um minuto, ó, a sua frequência cardíaca, quantas pulsações por minuto? Geralmente é isso que ele tá falando, que os médicos, os paramédicos, né? Quando vai atender alguém, faz. Fica ali por um minuto pra ver. Qual é a pulsação dessa pessoa por um minuto, né? Essa frequência cardíaca dela. Continuando aqui, que nossa aula, nossa, já vai dar quase duas e meia. O sangue, além de transportar nutrientes, lembra que eu falei que os nutrientes ingeridos nos alimentos, né? Absorvido, aí quando a gente absorve o gás oxigênio, né? Ele vai conduzir esses nutrientes. Então, ó, além de transportar nutrientes, por onde vai que esses nutrientes vão ser transportados? Pelo sangue, tá? Além de transportar nutrientes, gases e resíduos, o sangue ajuda a manter a temperatura corporal constante e atua na defesa do organismo como agentes causadores de doença na defesa. Vamos falar aqui sobre esses agentes, tá? Na maior parte do sangue, é formado por um líquido incolor. Que cor que é o nosso sangue? Vermelho. Que cor que nós vemos? Vermelho. Mas vocês sabiam? Mas então, o mais curioso é que a maior parte do nosso sangue, ele não é constituído de um líquido vermelho. Ele é constituído pelo plasma e o plasma é um líquido incolor. Não é um líquido vermelho, né? Olha que interessante, ó. Então, a água é uma água? Isso, incolor. Mas a gente vai ver porque ele é vermelho. Calma. Mas, ó, a maior parte do sangue é formada por um líquido incolor, conhecido como plasma. Então, a maior parte do sangue, ele é constituído pelo plasma. E o plasma não tem cor, ele é incolor. Esse líquido contém água, proteínas e sais minerais. Além do plasma, o sangue apresenta uma porção celular composta de... Agora a gente vai falar dos glóbulos vermelhos ou hemáceas. Vamos falar das plaquetas e vamos falar dos glóbulos brancos ou leucócitos, tá? As hemáceas, está aí uma foto, né? Hemáceas vistas ao microscópio. Por quê? Se você se machuca, o que você consegue ver é apenas um líquido vermelho. Você não consegue ver que o seu sangue tem ali os glóbulos vermelhos, os leucócitos ou plaquetas. Por isso que quando a gente faz exame de sangue, vem lá, né? Um monte de nomezinhos assim do que é constituído no seu sangue pra ver se está tudo certo, tá? Por quê? São micro-organismos. Nós vamos só conseguir ver com o auxílio de um microscópio, tá? Não dá pra ter a olho nu. O que são os glóbulos vermelhos? Os glóbulos vermelhos transportam o gás oxigênio capturado nos alvéolos pulmonares para as células do corpo, tá? Então, esses glóbulos vermelhos, por isso que o nosso sangue é vermelhinho ali, né? Os glóbulos vermelhos, eles transportam o gás oxigênio capturado nos alvéolos pulmonares para as células do corpo. Coloquem data ali na página 28. Na página 28, nós vamos falar sobre os glóbulos brancos. Crufe? Ou encostos. Esses glóbulos... Eu já tenho um saco pra limpar. Eu já estou pensando em tirar todas as títicas que tem na mídia. Eu já tirava tudo, já limpar tudo e os armários do fundo já tirava tudo e... ...acabar. ... Ô, prof. Oi. Esses dias eu vi um vídeo que uma mulher, uma mulher, ela era cientista. Ela pegou uma agulha, ela furou o dedo dela e colocou em uma plaquinha. Ela viu no microscópio e deu pra ver esses glóbulos vermelhos. Isso, só no microscópio, né? Os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, né? Só mesmo com o auxílio do microscópio. Ó, os glóbulos brancos são aqueles responsáveis pela defesa do nosso organismo contra doenças, né? Contra micro-organismos. Então, realizam a defesa do organismo contra micro-organismos causadores de doença. Então, os glóbulos brancos, né? Eles são responsáveis por essa defesa, por defender o nosso organismo. Aí tem a imagem dos glóbulos brancos, vistos também com o microscópio. Ao lado, nós temos as plaquetas, vistas ao microscópio e coloridas em computador, porque ela não é azul, tá, gente? As plaquetas... Sabe quando você se machuca? Você se machuca e com o tempo forma uma casquinha? Sim. Cicatriza aquele machucado? Então, é a ação das plaquetas, tá? Ó, plaquetas... O sangue é a casquinha. Então, mas as plaquetas que vão... Mas as plaquetas que vão te ajudar ao seu corpo ali fechar aquele machucado, formando ali a casquinha, até que ele seja totalmente ali, né? Aquela pele, aquele corpo constituída. Ó, professora... Uma vez eu machuquei, profe, no joelho... Uma vez eu machuquei, no joelho, e fechou o machucado, e tem a cicatriz. Eu também, tem mais a mudança. Professor, um dia... A cicatrização já é outra coisa, né? E aí, tinha uma descida, aí eu fui indo bem rápido, e a bicicleta capotou, eu caí esse cara no chão, e essa pessoa vai sangrar. Então... É... Mas, nessa questão ali das plaquetas, né? Dessa coabulação do sangue... A questão da cicatrização... Existem pessoas que cicatrizam com muita facilidade, não fica marquinha nenhuma. Já existem outras pessoas que vão ficar alguma marquinha, tá? Ó, deixa pra eu encerrar aqui essa página. Plaquetas. Só um pouquinho, deixa eu encerrar aqui essa página. Ó, plaquetas. Fragmentos de células que atuam na coagulação do sangue, evitando hemorragias. Então, essa coagulação... Ó, você sabia? Aí tem a imagem aqui, né? Ó, do machucadinho com casquinha. A coagulação do sangue é fundamental no controle do sangramento, auxiliando no fechamento, né? Do machucado. Depois que o ferimento para de sangrar, forma-se a casquinha, que faz parte do processo de cicatrização da pele. Então, se não fosse essa coagulação, né? Ia ficar sangrando ali, né? Por um período de tempo maior. Mas quando ocorre essa coagulação do sangue, né? Que esse sangramento, ele é controlado. Logo depois desse machucado, vocês vão ver que ele começa a se fechar. Começa a formar as casquinhas. Até que sara, né? A pele volta ao normal. Aqui no Eu Cidadão, tem uma menininha aqui, uma foto da menininha tomando uma vacina. As vacinas ajudam o organismo a se defender da ação de micro-organismos, causadores de doenças. Elas são produzidas com vírus. Olha que coisa, né? As vacinas, elas são produzidas com vírus, bactérias, ou outro agente causador da doença, que estejam fracos ou mesmo os mortos. Então, as vacinas, elas são produzidas ali com vírus, né? Causadores daquelas doenças que a vacina vai combater. Esses vírus ou essas bactérias, né? Elas podem estar fracos, assim, já quase mortos, ou podem estar totalmente mortos. No momento em que as pessoas são vacinadas, Esses micro-organismos, enfraquecidos ou mortos, entram no corpo delas, mas não conseguem causar a doença. O corpo os reconhece como invasores e os glóbulos brancos começam a produzir anticorpos contra eles. Assim, quando o vírus ou a bactéria aparecer novamente, o corpo já saberá como combater. Por isso, é muito importante estar com as vacinas em dia. Então, o que são esses anticorpos, né? São proteínas que reconhecem seres invasores, como vírus e bactérias, E que ajudam o corpo a destruí-los. Ou, Contralizá-los. Deixa eu ver aqui a hora. Nós conversamos... Ah, nem pegar tempo. Eu nem vou começar outra página, porque não vai dar tempo de terminar. Então, ó, fizemos ciências até a página 28. Eu gostaria de ter feito, na realidade, até a página 31. Mas, conversamos um pouquinho a mais, né? E terminamos, mas não tem problema. Próxima aula, nós fazemos isso. Crianças, eu vou liberar vocês para o lanche. Tá? Aí nós já estamos às 15 horas com matemática. Não se atrasem, por favor. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Até daqui a pouco. Calma bem, bom lanche. Até daqui a pouco. Bom lanche. Fala, Guilherme. Tchau, professora. Você está pensando... Eu não falei. É que eu queria falar sobre... Tchau, pro. Tchau, meu bem. Bom lanche. É que eu queria falar sobre a coisa. É que um dia eu estava com espinha. Aí eu estourei a espinha e saiu uma gaminha. Agora, pera. Parecia água. Não, mas eu estou falando... É que eu queria falar sobre a coisa. Tchau, pro. Tchau, meu bem. Ah, é, Guilherme? Eita. Faz parte, né, Guilherme? Bom lanche, meu bem. Beijinhos, Gui. Tchau. Tchau, querida. Até daqui a pouco. Muita gente. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.